Fala nobre, tudo bem? Olha só, estou usando aqui uma gravata semi-slim, mas o que acontece? Eu recebo muitas perguntas. Samuel, como fazer um nó grosso e volumoso numa gravata slim fit, ou numa gravata slim? Sim, tem um pequeno truque, porque 90% dos nobres não conseguem extrair de uma gravata slim ou de uma gravata semi-slim um nó como esse aqui, e eu vou fazer rápido para você com o que eu faço. Na hora de fazer um nó, eu dou mais passadas. Não vou finalizar. Não vou finalizar. Certo? O que acontece? Você deu volume no seu nó. Você não segue ainda não? Segue para Dicas Top. Olha esse nome, meu irmão. Maravilhoso.